Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma tartaruga porta treco, porta joia, pequena. Porque da outra vez eu já ensinei a fazer uma tartaruga bem grande. Muita gente curtiu aquele vídeo, eu vou deixar o link para você que quer fazer uma tartaruga grande, porta doces para festa também fica bem bacana. Vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informações. Só que hoje a gente está fazendo como se fosse um porta joias, um porta treco, um enfeite, uma coisa decorativa para a sua casa. E ela é todinha feita de jornal. Se você gostou do que viu aí na abertura desse vídeo, clique na mãozinha e aproveite e já deixe seu like porque é muito importante para divulgação. Te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui do canal. Então vamos ao tutorial? Vem comigo que eu te mostro como se faz. Bom gente, vocês vão precisar desses canudinhos de jornal que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? Desse vídeo ensinando a fazer. Aqui eu peguei um dos canudinhos, uma agulha de tricô, mas pode ser um palito de churrasco, também serve. E aí eu vou, com o auxílio dessa agulha, vou enrolando esse canudinho já previamente amassado. Vou passando a cola, ó, e vou enrolando bem devagar, bem apertadinho, tá? E quando esse rolinho já estiver num tamanho que dê para segurar, a gente retira a agulha e continue enrolando assim nesta posição. Esse é um canudinho, olha, terminei o primeiro, passando sempre cola. E vou encaixar um outro canudinho aqui, porque eu quero continuar enrolando, tá? Dê uma amassadinha nele para facilitar, passe a cola e bora enrolar isso aí. Bom, ele já está desse tamanho aqui, tá vendo? Só que eu quero ele maior, então eu vou passar aqui uma colinha para fechar essa parte. Pode ser cola branca comum, tá, gente? Não precisa ser extra forte. Se você tiver dificuldade de encaixar um canudinho no outro, você pode fazer assim, olha. Finaliza, passa a cola e só encosta o canudinho, o próximo canudinho amassado. Segura um tempinho para firmar, tá vendo? Aqui ela cola logo. E aí você continua enrolando. A partir de agora, a gente não vai mais passar cola direto. A gente vai apoiar numa mesa, né? E aí a gente vai enrolando sem colar. Tem que apoiar na mesa para não soltar. E quando chegar no final, você dá uma coladinha. Só no início do canudo e no final, tá? Eu vou fazer isso até ficar com uns 8 centímetros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um canudinho aqui. Colo só no início e só no final. Assim. Com muito cuidado para não soltar o trabalho, tá, gente? E aqui nesse finalzinho onde deu 8 centímetros, eu vou marcar com uma canetinha. Marquei. Vou continuar enrolando mais um pouquinho. Passo cola só no início. Enrola na mesa para não soltar. Olha, tá vendo lá a marcação de caneta? E passo só no final. E vamos fazer isso até ficar com essa largura aqui depois da caneta. Olha, aqui tem mais ou menos uns 2 centímetros. E aí eu solto, tá vendo? Por que que eu não colei tudo? Porque eu quero soltar essas partes. Fiquei assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui que eu soltei do meio. E vou aumentá-la até que ela fique do tamanho que ela estava antes. Só que agora eu vou colar no início, vou colar no final. Mas eu não vou retirar, tá? Eu vou só voltar com ela daquele mesmo tamanho. Ó, tá vendo? Eu tirei a parte e ela agora voltou a ficar com o mesmo tamanho. E vou fazer uma outra parte maior. Com essa mesma técnica. Eu vou fazer essa parte maior aqui. Olha, ela vai ficar um pouquinho maior assim. Mais ou menos um centímetro maior do que a primeira. Ficamos com essas três. Vou pegar outro canudinho. E aí no início eu vou dar uma amassada assim, olha. De uns 2 centímetros mais ou menos. E vou começar a enrolar. Então, não vai ficar um rolinho redondo. Vai ficar um pouquinho achatado assim. Que vão ser os pés da minha tartaruga. Aí eu medi pra ver se estava num tamanho bom. Vai ficar assim. Eu faço quatro iguais. Vou pegar o canudinho e vou enrolar novamente. Porque agora eu vou fazer a cabeça da tartaruga. Aí eu meço pra ver se está num tamanho bom. Ainda não está. E vou colando mais canudinhos. Até ficar no tamanho que eu quero. Ó, agora acho que já está num tamanho bom. Deixa essa sobra de canudinho aqui. Porque eu vou precisar dela. Aí eu dobro pra fortalecer essa parte aqui. E colo. Vai ficar assim. Com essa ponta. Vou pegar mais um canudinho. Só que um pedacinho pequeno. Porque eu vou estar fazendo agora a cauda, né? O rabinho da nossa tartaruga. Vou dobrar assim. Colo. E separo essa parte. Temos aí essas três partes de cima. Os quatro pezinhos. A cabeça. E o rabinho da tartaruga. Agora a gente vai montar isso tudo aí. Só que antes. Eu vou pegar essa cola de farinha de trigo. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link também aqui, tá gente? Passa bastante cola na sua peça. E aí a gente vai começar a fazer assim. Dá uma empurradinha bem devagar. Pra fazer esse efeito aqui, olha. Tá vendo? Tem que ficar assim. Um pouquinho levantado. Vou pegar a outra parte. Passo cola também. Essa cola é pra endurecer a peça. E pra colar também. E faço a mesma coisa, olha. Levante o máximo que você puder sem soltar, por favor. Aí você vai. Passa mais cola por dentro, por fora. E deixa secando ao sol, se possível. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola. Essa cola é muito boa, gente. A peça fica muito dura. Não parece que é de papel. E aí você dá outra empurradinha também, de leve. Só pra ficar assim, ó. Não pode soltar. E vamos passar cola nisso tudo aí e deixar secando. Já temos aqui os pés. Essa parte aqui já endurecida. E vamos virar ela assim de boca pra cima, né? Com fundinho no meio virado pra baixo. E vamos colar os pés. Do nosso porta-joia, porta-treco. Nessa parte aí. Que fica tipo uma cuia, né? Olha. Já colado. Agora vamos preparar a tampa do nosso porta-joias. Vou dar um furinho aqui. Vou abrir um pouquinho. Um espaço pra encaixar a cabeça. Ó. Encaixei. Vou passar a cola branca aqui. Vou tirar um pouquinho aqui o excesso. Do papel. Passa um pouco de cola aqui. Você pode estar usando qualquer cola. Cola quente também. Cola bem rápido, tá, gente? Mas eu, pra esses trabalhos com jornal aqui, eu prefiro a cola branca. Acho que cola muito bem. Só demora um pouquinho mais. Aqui, eu vou passar um pouquinho de cola também aqui no rabinho da tartaruga. Cuidado pra não colar errado. Quase que eu fiz isso. Cola lá na parte de trás, entre um pezinho e outro. Passa a cola aqui ao redor. E vamos colar essa parte aqui, ó. Assim. Depois de colado, tá tudo pronto. É só pintar. Eu vou passar aqui um marrom. Esse marrom, ele é bem escuro. É um marrom rústico. Porque eu quero dar um efeito de ouro velho. Depois que a peça estiver pronta. Então, eu passo o marrom em toda a minha peça. E vou usar esse betume bronze aqui. Mas você pode estar usando um dourado também, tá? Peguei uma buchinha de lavar a louça. Um pedacinho só de uma buchinha velha. E fui dando batidinhas com esse bronze. Gente, olha o efeito que fica. Que coisa mais linda. Alguém disse que isso é jornal? Fica aí a dica pra dar de presente. Pra decorar sua casa. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais. Pra ajudar na divulgação. E também pra que outras pessoas aprendam. Deixa pra mim aqui embaixo seus comentários. Suas dúvidas, sugestões. Todos são muito bem-vindos. As minhas redes sociais estão aqui pra você. Se você quiser me seguir. Conhecer melhor meus trabalhos. Saber do meu dia a dia. Acompanhar minhas fotos. Hoje eu quero mandar beijos para Flávia Fernanda. Janete Santos. Cidinha Fátima. Aline Miranda. E Genelúcia Rangel. Muito obrigada pelo seu carinho. Conto com você aqui no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Tchau.